A Música A Música A Música Trocar os sonhos fora da lei Como uma luta Você me mata E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A Música A Música Na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No céu do ar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma luta Você me mata E as coisas que você me diz Me levam além Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma luta Como uma luta O amor e o poder Você me mata Você me mata